Ali no Cais, temos água pra todo mundo. Água do Rio não tá prestando, né, Padre? Oitavo lugar, o Zé Al Silva, se colocar a mão no nariz dele aí, três segundos é demais. Nossos alunos também da Zona Rural, sejam todos bem-vindos. Olá, Feta Jatange. Nossa artista! Agora tem que dar entrevista, tem que falar meia hora. Tem que falar meia hora. Manda ela dar entrevista ali, ó. Olha aí. Estamos aqui com o nosso cidadão aqui de cima do Guilherme, o Mostonho. Valeu, seu Mostonho. O homem é bom, mas espetacular. Eee, chegou o último. Parabéns a você. Quarta linha. Você que ainda... Conseguindo agora, concluindo aí o percurso. Valeu. O rapaz tá abandonando teu amigo, rapaz. Bota pra correr, rapaz. Bota pra correr nos últimos minutos, rapaz. E aí, Rebinha? Corre de pé, vim porra esse negócio. A pegadinha do... Isso. Pra sair na filmagem, como assim. Tá igual o professor Coisinha de Jesus. Muito bem, Romário. É a filmagem. A gente fingiu que correu no finalzinho. Aquele piquezinho final. Pra filmagem. Filmal só pra filmagem. Isso. Morou, Catiane? Isso. Chegou cansada, correndo. Começou o fim. É, né? Se acaba. Muito bem. Entendado é de novo. Muito bem. Ritmo é esse mesmo. Olha o pique. Olha o pique. Olha o finalzinho. Só pode ser assim. Rapaz, eu tô correndo. Olha o carro. Olha o ritmo. Bota aquele ritmo pesadinho agora. É, fala lá com eles. Ei, me dá o papel. Tá, tá. Ó, falta cruzar a linha. É, erícia. É, erícia. Falta cruzar a linha. Eles não avisaram pra ele. Perdeu pros outros. Falta cruzar a linha. Cruzar a linha de chegada. Ó, porta aqui. Aquele piquezão pesado que vocês iam correndo direto, viu? Pra fingir que vocês iam correndo direto. Olha o ritmo. Olha a linha aí, ó. Vem nesse senhor aí. Cruzar a linha de chegada correndo. Fazer uma cena. Sim, senhor. Cruzar a linha de chegada, brother. Ah, é, bora. Tcharam. Mas ficou bonita, suada essa linha. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu assim. Assim não vale. Assim não vale. É errado. Cruzar a linha de chegada, brother. Você consegue. Fazer o cara chegar. Esse aí chegou. Esse aí chegou. Final correndo. Só pra sair na filmagem. A linha ali, ó. Corre! Todo mundo inteiro.